São José Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José Em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua Pediremos por nossas crianças e jovens Quinta-feira, dia 27 de junho É o quinto dia também do nosso ciclo novenário Em que a gente reza e consagra pelas crianças Pelos jovens, diante de São José Claro, esse protetor A gente lembra que hoje também É o dia de Nossa Senhora Do perpétuo socorro Vamos pedir a Virgem Maria Que junto com São José Abençoe nossas crianças, nossos jovens E mergulhar no Evangelho Na reflexão e na oração Diante do Santíssimo Sacramento Agora, a gente vai agradecer Todos aqueles e aquelas que nos ajudam nessa missão Cantinho da Gratidão Momento de agradecer Momento de estarmos juntos Com todos aqueles que nos ajudam São providência de Deus Para nós nessa missão A missão dos filhos e filhas de São José A missão desta novena A missão das missas de quarta-feira Quando a gente se une em oração Se une em retidão com o Senhor Vou pegar aqui já vários Vou deixar aqui, ó Para dizer muito obrigado A Maria Helena de Santana Soares De Ibiguaçu, Santa Catarina Nossa patrona Obrigado a todos os catarines Catarinenses, aliás Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul Olha lá, turma do Sul Agradecer a Ingrid Lopes Obrigado, Ingrid Que Deus te abençoe Agora a gente vem para São Paulo, capital E diz a nossa Muito obrigado A Ruth de Carvalhos Morales Ruth de Carvalhos São Paulo, capital Morales, né? São Paulo, capital Muito obrigado Por ser providência de Deus Para nós Continuamos em São Paulo Agradecer a Elisa Rosa Próspero Obrigado, Elisa Pela graça de Deus Vou pegar aqui mais um E eu vou agora para Belo Horizonte Capital da minha linda Minas Gerais Dizer para Maria Lázara Maria Lázara Muito obrigado Pode ir mais um Vamos mais um então E agora eu vou para Piracicaba Cidade do Rio de Piracicaba Da música Agradecer a Rosa Maria Ferreira Alves Oriane Rosa Maria Que Deus te abençoe Por ser providência Para cada um de nós Agora a gente vai Mas continua por aqui Vai No poder da oração Porque trem bom é rezar Isso que a gente vai fazer agora Bora lá Oração Inicial Vamos dar início a esse momento De espiritualidade profunda De oração Dessa abençoada novembro Momento de graça Aqui no Canal da Família Em o nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder De tornar possíveis As coisas humanamente impossíveis Vim de nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomai sob vossa proteção A causa importante Que vos confiamos Para que tenha Uma solução favorável Ó São José Muito amado Em vós depositamos Toda a nossa confiança Que ninguém possa Jamais dizer Que vos invocamos Em vão Já Que tudo podeis Junto a Jesus e Maria Mostrai-nos Que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou O cuidado Da mais santa família Que jamais houve Sede nós Vos pedimos O Pai Protetor da nossa E impetrai-nos A graça De vivermos E morrermos No amor De Jesus E Maria São José Rogai por nós Que recorremos A vós A palavra de Deus Vara e correção Dão a sabedoria Menino abandonado A sua vontade Se torna A vergonha da mãe Provérbios Capítulo 29 Versículo 15 A minha experiência Diária Antes É claro Como parco De uma comunidade E de fato Lidando com Todas as dinâmicas Da família Das realidades Pastorais Da catequese E essa confluência De valores Que a gente tem hoje Especialmente Quando a gente fala Na educação Dos filhos A ausência Dos pais Devido ao trabalho É claro Uma porção De outras dinâmicas Que a própria vida Assim fez Hoje Diferente do que era No passado Ela de fato Tem feito Com que as nossas Crianças Percam um pouco O senso Da responsabilidade Da sua própria idade Eu já fui jovem Já fui criança Sei do ímpeto Sei de todas as artes Que eu promovi Sei Como eu saí dela Sei E aprendi Com os castigos Que levei Mas sobretudo Vivia num tempo Totalmente diferente Do tempo de hoje Por exemplo Em que a gente Não é viciado Não fui viciado Nas telas Não fui Exercer A minha experiência Hormonal Apenas a partir Do prazer Que as telas Dá E elas dão Então é um item Que a gente tem que deixar Sempre reservado E pendurado Para que a gente Posse de fato Refletir Com o que é Educar hoje E o que é Falar Daquilo que a gente Acha trauma Mas que é muito Importante Para a educação Assim pelo menos Como afirmam Os psicólogos Que falam justamente Dessa realidade Educacional Pedagógica Tão necessária Para a gente Refletir hoje Eu sei que Não basta Alguns minutos Como a gente tem aqui Seis, sete minutos Para falarmos Essas coisas Mas o que me permite Aqui é que eu seja Bastante direto Direto No que diz Por exemplo O pai Da psicanálise Freud Que os traumas São necessários Para que a gente Tenha aprendizagem Eu vou dizer isso Muito basicamente A partir Sei lá Do trauma De um choque elétrico Que eu já até falei Algumas vezes aqui Sobre esse assunto A gente só aprende De fato Que a energia Ela causa Algum tipo de dor Enfim Quando a gente Toma um choque E muitas vezes Hoje Nós protegemos Demasiadamente As nossas crianças De efetivamente Eu não estou dizendo Que tem que tomar choque Muito pelo contrário Mas de receber Esses choques Não só elétricos Que a própria vida dá Para que de fato Nós possamos Nos aperfeiçoar No respeito As coisas Ou seja A física E aí é que está Uma coisa básica Por que que nós Respeitamos O item da física Que é o choque elétrico E nós Poupamos As crianças Do choque elétrico Porque ela pode De fato Efetivamente Gerar um mal Mas Se a gente Toma um choque elétrico Nós sabemos Que nós não podemos Mais Mexer na tomada Ficar Descalços Ou Mexer com energia E com água Ao mesmo tempo Tudo isso É um aprendizado Que a gente Pode ter Na teoria E isso é muito bom Quando é capaz De se ter Mas Sobretudo Quando a gente Está vivendo A prática Eu vou dizer Eu vou dizer De uma outra Coisa Por exemplo Que eu aprendi Não é Não pisar Em chãos Que estão Verdinhos Que estão Justamente Cheio ali De líquins Cheio de É mofo Vamos dizer assim Quando a gente Pisa naquele chão A gente perde a segurança Mesmo tanto Com o melhor tênis Outra coisa Quando eu andava De bicicleta Eu lembro Que eu aprendi Caindo Que a gente Nunca deve Calcular Num achismo Por exemplo O buraco De uma poça Nunca A gente tem Que respeitar Todas as poças Como se fossem Fundas Porque inúmeras Vezes Andando nos Sítios Etc E tal Eu achando Que as poças Eram Mais levinhas Eu acabei Mergulhando Com a bicicleta Tudo lá dentro Tudo isso São traumas Do ponto de vista Que alguns pais Poderiam ouvir Eu falando E falar Que horror O senhor Aprendeu isso Soltaram o senhor Quando era jovem Eu me lembro Que eu morava Próximo Ao aeroporto No Mato Grosso Uns 20, 30 quilômetros E a minha mãe Morava em São Paulo E eu morava Com os meus pais Também De criação Que são Meu tio Minha tia Meu saudoso José Toninho Que já está no céu E eu punha lá Uma sacolinha Com os meus documentos Pedia autorização E com 5, 6 anos Eu ia Entrava no avião Ficava 6 horas Num Num avião Que existia Naquela época De uma empresa Aérea aqui Do Brasil Que era um Fokker 25 Me lembro Como se fosse hoje E sozinho Eu era entregue Lá pela aeromoça Alguns podem achar Que isso é trauma E na verdade Isso é que Constitui De fato As responsabilidades Que ao longo da vida A gente vai Admitindo Não porque Se sente só Não, não Porque a vida Vai te fazer um dia Ter caminhada Sozinhos Não porque Meramente Dá um choque E coloca em risco Sim a vida Das crianças Mas Porque justamente Alguns traumas São necessários E por isso Que a Bíblia Ela que é a palavra De Deus eterna Apesar de toda A superfície moral Que ela traz De fato Ela fala da vara De uma educação Severa Que pode parecer Que traumatiza Mas certamente Nos ensina Um caminho Um caminho Que é chamado O caminho da verdade Vamos rezar com São José Eu acho que a gente Precisa de fato Aprender muito E tirar as devidas proporções Porque às vezes O Pato está falando De traumas Não, não Quem fala isso É o Sigmund Freud Os traumas São necessários Para educar o homem Assim Que o homem De fato E eu não estou dizendo Nem violência Muito pelo contrário Nem castigo Sem saber o motivo Muito pelo contrário Mas eu estou dizendo De experiência O que vai limitar A minha bicicleta Nas poças da vida É que eu tenha Segurança Para saber Que algumas Podem ser fundas E isso me educa Ou pelo menos Faz com que eu vá E me arrisque Sabendo a minha Responsabilidade Da minha Muitas vezes Responsabilidade Mesmo Culpa, né Por ter caído E não saio culpando Os outros Grande parte Da nossa geração Hoje Especialmente Nossas crianças E os jovens Caem E choram Quando vêm Pessoas do lado Vocês já notaram isso Se não tiver ninguém A criança nem chora Por quê? O que é a maneira Dela cair Não é só chamar atenção É dizer assim Não, alguém me empurrou Quem é o responsável Por eu ter caído Tamanha a proteção Que nós damos para ela Agora Quem é criado Justamente nessa Relação De amor Que Como um passarinho Fala Olha, uma hora Você vai ter que voar Cai, olha para o lado Dá risada E continua Pode notar Vê isso Numa criança De dois ou três anos Olhou Se não tiver o pai A mãe Nem chora Mas se tiver o pai A mãe Um tombinho De nada Aquele tombinho De não doer Faz o maior escândalo Por quê? Quer empurrar a culpa Não quer assumir A sua responsabilidade Por ter caído Sozinho Por estar brincando Ou alguma coisa Isso vai para a vida Viu? Falei que aqui Já estou até delongando Mas é muito importante Que a gente De fato Pesquise Converse Com educadores Sobre esta grande missão E o desafio Que é Educar Na atualidade Vamos rezar com São José Para que a gente seja Bons pais Boas mães Bons educadores Especialmente para o céu Mas também para bons cidadãos Aqui na terra Oração a São José Amado Pai São José Acudimos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também o vosso cuidado Por esse laço sagrado de amor Que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes ao Menino Jesus Ardentemente Nos suplicamos Que lanceis um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei Ó providente Guarda A família do divino Pai eterno O povo eleito de Jesus Cristo Afastai para longe de nós Ó Pai amantíssimo O erro e o vício Assistindo-nos Do alto do céu Ó nosso fortíssimo Baluarte Na luta contra o poder das trevas E assim como outrora Salvasse da morte A vida ameaçada do Menino Jesus Assim também Defendei agora A Santa Igreja de Deus Das ciladas do inimigo E de toda a diversidade Amparai a cada um de nós Com o vosso constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados com o vosso auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer Piedosamente E obter no céu A eterna Bem-aventurança Amém Benção do dia Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Meu Senhor e meu Deus Diante de Ti Meu Bom Senhor Eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amo E peço a intercessão do vosso bondoso Pai São José Para que de fato Nós sejamos Aqueles que saibam educar nossas crianças e os nossos jovens Assim como ele preservou A pureza da Virgem Imaculada E o seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo Protegendo-os das ciladas do demônio Mas permitindo que de fato Jesus crescesse sob o signo da honra Da honra que ele um dia faria vigorar na cruz Quando obediente ao Divino Pai Eterno Assumiu nossos pecados e nossa devassidão Lavando a nossa humanidade Por isso Jesus amado Permita-me agora em sua santíssima e real presença Invocar o nome do seu Pai Eterno São José Que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo E amá-lo infinitamente antes de todos nós Juntamente com a sua Santíssima Mãe a Virgem Maria Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça Não lhe será negado Ó meu bom Jesus Como seu sacerdote Invocando agora a poderosa intercessão de São José Seu e nosso Pai Adotivo Eu lhe peço por todas as crianças e jovens Protegendo-as dos males físicos e espirituais E atendendo todas as suas necessidades Que agora lhes apresentamos Nesse nosso quinto dia Desta Santa Novena Que todas elas, sem exceção ao meu Jesus Possam por intercessão de nosso amado Pai no Céu São José Serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente Demonstrando assim o seu amor infinito Por esse nosso Pai Adotivo São José Amém Ó bom Deus Dai-nos a graça de sempre viver segundo o vosso amparo Por isso, abençoai esta água, criatura vossa Que aspergida ou tomada Traga-nos o perdão dos nossos pecados A cura para o corpo e para a alma Assim como um dia Ao teu coração aberto na cruz Jorrando a água da vida Também nos dessa a graça do batismo Por meio de uma semelhante água Por isso, abençoai Para que traga-nos a graça necessária Para esses dias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Protegei junto com o bom José Terror dos demônios Nossas crianças e jovens E também os responsáveis pela educação Por isso, nós os rogamos Ó poderoso Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Encerrando esse quinto dia Do nosso ciclo novenário Eu fico muito feliz Porque a gente tem a oportunidade E a responsabilidade profética De anunciar a palavra de Deus Com verdade E aprender com São José Patrono da Sagrada Família E também patrono de cada um de nós Você que nos ajuda nessa missão Ainda não recebeu o seu boleto Informa a gente Porque muitos boletos Vencem também Aí no próximo dia 30 Padre, mas eu não recebi o meu Ó, é só entrar em contato Através do nosso WhatsApp Que é ainda mais fácil 119-1300-9065 Você entra em contato Nós vamos dar um jeito De enviar o boleto desse mês Se ele ainda não chegou Final Já é dia 27 Nós estamos aí já no finalzinho do mês Você que ainda não é um filho Uma filha de São José Comprometa-se conosco É oportunidade de uma palavra profética Verdadeira Que chegue aos corações das pessoas Para que de fato a gente possa formar Novos homens e novas mulheres Para um novo céu e uma nova terra Sem homens e mulheres O novo céu e uma nova terra Não será visto Não será propagado Não será experimentado E é essa a nossa fé Esse o nosso contato com o céu A certeza que Deus está muito perto de nós Transformando a nossa vida E fazendo com que o seu reino Se aproxime de cada um de nós 0 operadora 11 42 00 80 80 Ligue agora É a maneira também de você Enviar o seu pedido de missa O seu pedido de oração Em falar em pedido de missa De oração Nós constantemente Temos uma demanda muito grande De pessoas pedindo pela sua saúde Por isso Em virtude da celebração De São Camilo de Leles Que a gente celebra sempre No dia 14 de julho Nós vamos fazer uma novena especial Do dia 6 ao dia 14 E no dia 15 Na segunda-feira Celebrando São Camilo de Leles Dando uma benção especial Aqui no São Palho da Vida Para todos os enfermos Quer eles estejam aqui Quer eles estejam aí Do outro lado Na sua casa No hospital Enfim Fazendo o seu tratamento Então Você pode enviar Através do nosso WhatsApp Exclusivo da novena 119-1300-9065 Todos os nomes dos enfermos Que você deseja rezar Se você é essa pessoa Envie também o seu nome Se você não souber lidar muito Com o WhatsApp Pede a ajuda de um netinho Anota aí De um filho 119-1300-9065 No final de cada novena Nós estaremos apresentando Diante de Jesus sacramentado Nosso Deus amado As pessoas Pelos quais Nós rezamos Aquele dia De modo muito especial E continuaremos rezando Enquanto Chegarem estes nomes Então Eu quero Que você apresente A sua vida Que a gente reze junto E já vá marcando aí De 6 A 14 De julho Nós estaremos juntos Num grande pedido Num grande clamor Pela intercessão De São José E de São Camilo de Leles Pela cura dos nossos males físicos Das nossas doenças Tá bom? Vá mandando o nome De um familiar O seu próprio nome Pro nosso WhatsApp Porque nós vamos Vincular o seu nome Dizendo Olha Estamos rezando por você 119-300-9065 Vamos acolher as bênçãos De Deus Na certeza De que Coberto dessas bênçãos Nós seguimos Ouvindo a palavra de Deus Conhecendo a nossa história Construindo a nossa história E pedindo que Deus Venha sempre A caminhar conosco Que o bom Deus Pela intercessão De São José Te abençoe Na graça do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sexta-feira Amanhã Nós vamos rezar Por todos os enfermos Olha ali É dia O dia especial Da nossa oração Pelos enfermos 10h30 da manhã E às 5h da tarde É o nosso encontro Te espero aqui No canal da família Até E ninguém E ninguém Possa jamais Dizer Que nos Invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Que recorremos Pan ahora Venha Kendira